E aí galera, recentemente eu assisti ao quarto episódio da série do Pacificador, e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns acontecimentos desse episódio. Aviso, esse vídeo vai ter spoiler, então assista esse vídeo por sua própria conta em risco. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo porque é muito importante vocês fazerem isso. E assista esse vídeo até o final porque é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal, então vamos direto para o assunto do vídeo. Logo no começo do episódio e dentro de uma van, o Pacificador, a Tebaio, o Vigilante, o Mornon e os policiais conversam sobre aquela situação lá da borboleta, logo após eles terem capturado o Judo Masker, que é o mestre judô. Nessa conversa, o Mornon pergunta para o Pacificador o que aconteceu com a borboleta do projeto Borboleta. E o Pacificador vira para ele e fala que ele deu um jeito e conseguiu matar a borboleta atirando na borboleta. Depois dessa breve conversa, o Vigilante leva o Pacificador de volta para casa, para poder o Pacificador conversar com o pai dele, visitar o pai dele e assim pegar os equipamentos, os novos equipamentos do uniforme dele. E lá, o próprio Pacificador descobre que o pai dele foi preso, mas cara, a maneira que ele descobre que o pai dele foi preso é incrível, porque é entre um diálogo do Pacificador com o vizinho, que é um velhinho, cara, muito, mas muito engraçado. Esse velhinho fica confrontando o Pacificador, perguntando para ele se ele realmente é um super-herói ou se ele realmente se considera um super-herói, comparando ele até com o Batman, falando que o Batman tem super-vilões, mas o Pacificador não tem. Então, se o Batman tem super-vilões e o Pacificador não tem, o Pacificador não é um herói de verdade. Cara, esse diálogo é muito, mas muito engraçado. Eu ri muito assistindo. É muito bom esse diálogo. E aí, entra essa conversa, né? Esse próprio vizinho acaba informando, indiretamente ou não, para o Pacificador que o pai dele foi preso. E o próprio Pacificador fica meio bolado e fica surpreso e acaba ligando para o Mornon, né? Que é o comandante da missão do Projeto Borboleta, perguntando como assim? Por que o pai dele foi preso? E o Mornon fala que um dos policiais acabaram colocando o nome do carro dele no nome do pai dele, né? Colocando o nome do carro do Pacificador no nome do pai dele. E por aquelas tretas que rolaram no episódio anterior, o pai dele acabou sendo preso no lugar do Pacificador, né? No caso, o pai do Pacificador acabou sendo preso pelos crimes que o próprio Pacificador cometeu. Então, o comandante daquele grupo lá do Pacificador, que é o Mornon, ele chega para a Debayo e pede para poder a Debayo convencer o Pacificador de não ir visitar o pai dele. Mas o próprio Pacificador fala que o pai dele é família. Cara, rola um diálogo muito interessante entre o Pacificador e a Debayo. Por que? Para quem não sabe, o Pacificador, o pai do Pacificador, no caso, é um cara extremamente extremista, racista pra caramba, entendeu? E até nazista. Já que esse vídeo não é monetizado, eu posso falar esse nome tranquilamente aqui. Mas, é isso. O pai do Pacificador é um completo extremista e nazista. Então, a Debayo fala pra ele que, cara, o seu pai não presta, o seu pai é um filho da mãe do caramba. Mas o Pacificador vira pra Debayo e fala, mas ele é a única pessoa que eu tenho, ele é praticamente a minha família. Então, ele vai até o pai dele conversar com o pai dele na cadeia. O Pacificador vai visitar o pai dele na cadeia. Depois, o Pacificador conversa com o pai dele, tentando convencer o pai dele a ficar na prisão e não falar pros policiais o que tá acontecendo. Só que o pai dele se recusa a fazer isso e fala que vai falar pros policiais o que realmente está acontecendo. Enquanto isso, em outra cena, a Debayo acaba conversando com o vigilante, sim, porque ela descobre a identidade dele, porque no momento que ele tá com o Pacificador e empende a prisão, o vigilante está sem a fantasia. Nessa conversa que a Debayo tem com o vigilante, ela acaba, indiretamente ou não, convencendo o vigilante a entrar na prisão e tentar matar o pai do Pacificador. E é isso que ele faz. Em uma cena muito, mas muito interessante, o vigilante entra na prisão, ele faz ele mesmo ser preso propositalmente pra poder tentar matar o pai do Pacificador. E em um diálogo entre o próprio vigilante, o pai do Pacificador e os outros detentos que são uns compresos extremistas e racista, o próprio vigilante fala sobre a importância da cultura negra na América. Ele fala sobre a importância dos músicos, ele fala sobre a importância da cultura negra na América e sobre a importância dos músicos de rock. E esses músicos, os músicos negros. Depois disso, rola uma briga entre o vigilante e os detentos, onde o vigilante mete a porrada em todos os detentos. Enquanto isso, o Pacificador e a Debayo voltam pra sede, né? Descobrindo antes disso que o Judo Master, que é o Mestre Judo, acabou fugindo, porque nesse momento todo da série, o Mestre do Judo estava sendo mantido preso na sede lá, né? Juntamente com os outros policiais. E por um breve momento, o Judo Master acabou fugindo. Depois disso, o Pacificador, justamente com a Debayo, vão até a sede, onde o Pacificador acaba tendo uma briga fantástica com o Judo Master, mas, em um momento, a Debayo acaba atirando no Judo Master. Acaba atirando ele, quase matando ele. Por pouco, ela não matou o Judo Master. Depois disso, ela fica meio preocupada, né? Porque ela fala que foi a primeira vez que ela atirou e seria a primeira vez que ela teria matado alguém. Isso se ela tivesse matado o Judo Master. Mas, antes do Judo Master receber o tiro diretamente vindo da Debayo, o Judo Master estava prestes a falar o que as borboletas realmente eram, deixando um ar de desconfiança sobre o que realmente significa e o que realmente são essas borboletas, entendeu? Mas ele não conseguiu falar isso e afirmar o que são as borboletas, porque a Debayo acabou dando um tiro nele. Depois disso, o pacificador volta para casa, onde é revelado que ele não matou a borboleta lá, daquela cena lá, né? Onde ele falou que, ah, eu matei a borboleta. Não, ele não matou. Ele acabou deixando a borboleta viva, mas presa dentro de um vidro, entendeu? Dentro de um copo de vidro, assim, completamente fechado. E a pergunta que fica é, por que o pacificador deixou a borboleta presa e não matou a borboleta naquele momento? Será que ele quer saber o que realmente são as borboletas? Por isso que ele mantou ela presa? Fica aí a desconfiança e fica aí a dúvida. Bem depois disso, né? Bem depois da cena onde o vigilante briga com os detentos da cadeia, né? O Eugene acaba sendo liberado da prisão, porque o Mornon liga para aquela policial, aquela policial lá, aquela loira, esqueci o nome dela agora, me desculpem, e ela acaba indo até o vigilante para poder resgatar ele. Não resgatar, resgatar, mas tirá-lo da prisão, né? Buscar ele na prisão. Ah, lembrei. O nome da personagem é Arcott. Eu acho que é Arcott o nome dela, se eu não me engano. Arcott. Isso, essa personagem é Arcott. Ela acaba tirando ele da prisão, indo buscar ele na prisão. Sempre, em todo esse momento desse episódio, o pacificador estava se perguntando o que aconteceu com ele na infância dele. Isso relacionado à relação dele com o pai dele na infância. Onde ele perguntou para a policial, bem antes disso, bem antes disso tudo, ele perguntou para Arcott o que tinha acontecido com ele na infância dele, já que todo mundo já tinha lido os dados dele, né? E já tinham visto sobre o passado dele com o pai dele. E a policial acaba afirmando para ele, né? Revelando para ele que na infância dele, e o pai dele tinha treinado ele para poder matar desde pequeno, sabe? E também tinha algo sobre a morte do irmão dele, né? Uma morte que, tipo assim, nunca foi revelada. Um motivo, uma morte misteriosa do irmão do pacificador. E em outra cena, né? Enquanto isso, o pacificador está dentro de casa, né? No seu trailer lá, dentro de casa. E ele acaba tendo flashbacks da infância traumática que ele teve, incluindo a morte do irmão dele que eu falei anteriormente. Onde ele vê, ele tem flashbacks do momento onde ele era pequeno e o pai dele fez ele matar um cara a sangue frio. Entendeu? E é algo muito traumático, muito pesado, que dá muita ênfase ao personagem, sabe? E a personalidade que o próprio pacificador tem. É um passado trágico que ele teve e que faz com que a gente, né? Telespectador, se conecte ao personagem e entenda o porquê que ele é dessa maneira. Entendeu? Porque ele sofreu bastante na infância dele. Em outra cena, a Adebayo entra em contato com o Mornon depois de encontrar uma possível pista. Em uma cena envolvendo o próprio Mornon, nós descobrimos, cara, que o Mornon é uma borboleta. Sim, ele tem sido uma borboleta sem ninguém saber. E quando eu soube, quando eu vi aquela cena dele assistindo televisão, depois que a Adebayo entra em contato com ele, eu falei, caramba, cara, ele é uma borboleta. E ele realmente é uma borboleta. Gente, esse foi o vídeo, cara. Eu espero que o vídeo não tenha ficado tão grande. Eu gravei nesse formato de áudio porque a memória do meu celular tá do caramba, cara. Eu não tô conseguindo gravar nada em vídeo. Por isso, eu gravei em áudio. Eu espero que eu tenha conseguido editar o vídeo. Eu vou instalar diversas imagens aqui pra poder colocar na tela, pra não ficar algo morno, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Igual eu gostei desse episódio, cara. Esse episódio foi incrível. Esse episódio deu muita ênfase e desenvolvimento pra personagens que não tinham sido desenvolvidos muito. É, a Arcott, aquela policial, né? A Arcott. Ela não foi muito desenvolvida ainda. Não sabemos muito do passado dela. Mas eu acho que em breve eles devem desenvolver isso aí. Tirando isso, eu gostei bastante desse episódio. Achei muito interessante. Gostei muito mesmo, cara. Tem diversas cenas engraçadas. Diversas cenas emocionantes, sabe? Juntamente com cenas sérias pra caramba. Críticas. Que se você assistir, você vai perceber de cara. E é isso, gente. Eu gostei do episódio. Eu espero que vocês tenham assistido esse episódio. E também, eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Porque é muito importante se inscrever, cara. Em breve nós vamos chegar a 500 inscritos aqui. E eu espero que vocês estejam aqui pra poder assistir os conteúdos quando tiver chegado a 500 inscritos, cara. Mas é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui. Tchau.